Alô Morena dos Cabelos Caxiados Alô Morena dos Cabelos Caxiados Seu rebolado é gostoso até demais Agora encaixa, 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 encaixa Quero sentir o gostoso do encaixado Agora encaixa, 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 encaixa Quero sentir o gostoso do encaixado Ô meu pisei, menino Por favor do pisei, menino Bora, meu paraíba Bora, meu Ceará Bora, Pernambu Por favor do Maranhão Bora, meu Piauí Bota nas cabeças, menino Bora, senha, mano da lenda É que calça apertada aí, menino Segura Mas olha o pelicado, Seninha Tá o pelicado, Seninha Ó o pelicado, Seninha Tá todo mundo fazendo o pelicado, Seninha Mas vai o pelicado, véi Ó o pelicado, Seninha Ó o pelicado, Seninha Tá todo mundo fazendo o pelicado, Seninha E o pelicado, 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 colchouzinho E o pelicado, pelicado, Seninha Pra todo mundo fazendo o pinicado, o rei Mas veja o pinicado do Zeninha Ó o pinicado do Zeninha Ó o pinicado do Zeninha Pra todo mundo fazendo o pinicado, o Zeninha Alô, meu lá, Tonto Aldor, um abraço É o pinicado, o rei, menino Sim, bota nas cabeças, meu rock Seteu rock, zé bandeira, joia bandeira e barro, bem do forró Segura! Zeninha é rego, Zeninha é rego Zeninha é rego, e tá no meio dos anos Filha Zeninha é rego, Zeninha é rego Zeninha é estourou e ninguém segura mais não Ó o pinicado do Zeninha Mas olha o pinicado do Zeninha Ó o pinicado, o rei Tá todo mundo fazendo o pinicado, o rei Mas olha o pinicado, o rei Ó o pinicado do Zeninha Ó o pinicado, o rei Tá todo mundo fazendo o pinicado, o rei E o pinicado, o pinicado, o rei O pinicado, o pinicado, o colchorzinho E o pinicado, o pinicado, o Zeninha Tá todo mundo fazendo o pinicado, o rei E o pinicado, o pinicado, o rei O pinicado, o pinicado, o colchorzinho O pinicado, o pinicado, o Zeninha Tá todo mundo fazendo o pinicado, o Zeninha Mas olha o pinicado, é O pinicado do Zeninha O pinicado, é Tá todo mundo fazendo o pinicado do Zeninha Mas olha o pinicado, é O pinicado do Zeninha O pinicado do Zeninha Tá todo mundo fazendo o pinicado do Zeninha Simbora! TV Cariri Saque a ser bandeira, joia bandeira Embarro feito forró, menino Talento do Zenfone Zé bandeira, joia bandeira, barrofeira do forró Estreando aí, menino Programa maravilhoso É show, papai Volta pra balançar, menino Essa dança é muito louca, é muito fácil de fazer A dança é como o BUM TREEMER A телinha que hoje em dia A dança é como oBUM TREEMER Como tremendo, a novinha de ririnha Desce como tremendo, como tremendo Como tremendo, até o ceninho Desce como tremendo Volta pra balançar Olha o joelho Essa dança é muito louca, é muito fácil Fazer, mexendo, o cenoura marrendo Como tremendo Essa dança é muito louca, é muito fácil Fazer, mexendo, o cenoura marrendo Como tremendo Como tremendo A novinha de ririnha Desce como tremendo Como tremendo A novinha de ririnha Como tremendo A novinha de ririnha Desce como tremendo Como tremendo Até o ceninho Desce como tremendo Para o meu parceiro Roberto A turma do forró, é muito fácil Isso é forrando, meu papai Segundo 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 Para a dona Elba Para a Carla Chama na pisada do barro com o menino Mais um sucesso É bandeira, joia, bandeira Barro feito do forró Para meu amigo Gildão Abraço Alô morena dos cabelos, cagiai Quero ver teu rebolado, quero ver você mexer Alô morena dos cabelos, cagiai Quero ver teu rebolado, quero ver você mexer Olha isso que vai pra frente, vai pra frente E vai pra frente, e vai pra frente Olha que vai pra frente, e vai pra frente Teu rebolado é gostoso até demais Olha que vem pra trás, e vem pra trás, e vem pra trás Teu rebolado é gostoso até demais Agora encaixa, 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 encaixa Eu quero ver o gostoso encaixado agora encaixa Eu quero ver o gostoso encaixado Alô morena dos cabelos, cagiai Quero ver teu rebolado, quero ver você mexer Alô morena dos cabelos, cagiai Quero ver teu rebolado, quero ver você mexer Alô morena dos cabelos, cagiai Quero ver teu rebolado, quero ver você mexer Alô morena dos cabelos, cagiai Quero ver teu rebolado, quero ver você Olha que vai pra frente, e vai pra frente E vai pra frente, e vai pra frente Eu quero ver o gostoso Que vem pra trás, que vem pra trás Eu quero ver o gachoso, agora encaixa Eu quero ver o gachoso, agora encaixa Caixa, e 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 caixa Eu quero ver o cachorro encarregado Saqueza é bandeira, joia é bandeira, marro feito, forró menino Alô, turra boa, equipe do piseiro Lá no meu monte, ora é gabinha, paraíba menino Vamos não sobrar o chopeiro, é bonitinho É sábado, sábado, encontros vacantes Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mais um! Mais um! Mais um! tens, tens! Aplausos 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 Só fica boa quando tem muita mulher, que aqui na aldeia é mudeu desligo, saiu, encheu o carro de mulher, saiu pra barriar, com o Luiz, com o Cana, tomou tudo perninha, até já só fica boa quando tem muita mulher. Eu vou ligar meu paredão, não quero nem saber, a norminha tá chegando, a gente volta pra descer. Eu vou ligar meu paredão, não quero nem saber, a norminha tá chegando, a gente volta pra descer. Vai lá descer, 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 descer. A norminha tá chegando, a gente volta pra descer, olha, descer, 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 descer. Olha o suí, o anubil ia pegando, dois meninos e rio. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma